Quem manda no eletrofunk é nóis, fala aí papai, pode falar pros modinhos Hoje eu tô tipo figas, nem aí pra nada, tá ligado como é que é né? Toma na boca bebê, um pouquinho de leite, a mais gostosa da favela que tava com sede Não sabe beber sozinha, chamou amiguinha, enquanto ela usa a boca amiga pepequinha Vou botar na colega enquanto descansa, vou empurrar na amiga enquanto descansa Vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar Se você já ouviu falar dessa frase, pega a visão, é o figa zoar Vou empurrar na colega enquanto descansa, vou empurrar na amiga enquanto descansa Vou empurrar na colega enquanto descansa, vou empurrar na amiga enquanto descansa Quem manda no eletrofunk é nóis, fala aí papai, pode falar pros modinhos Vou empurrar, vou empurrar naitte, tá ligado como é que é né? Toma na boca bebê, um pouquinho de leite, a mais gostosa da favela que tava com sede Não sabe beber sozinha chamou a migunha Enquanto ela usa a boca amiga pép plötzlich Vou botar na colegui enquanto descansa Vou empurrar na colegui enquanto descansa Vou empurrar na migunha enquanto descansa Vou empurrar naota Vou empurrar na migunha enquanto descansa Vou empurrar Se você já ouviu falar dessa frase, pega a visão É o Vigas, o Ayala Vou empurrar na coleguinha enquanto descansa a boquinha Vou empurrar na amiguinha enquanto descansa a boquinha